Zé, recebi uma visita do presidente da Assembleia, Franzé Silva, que é pré-candidato. Também já conversei por telefone com o pré-candidato Fábio Novo, vamos conversar pessoalmente brevemente. Eu acho que esse diálogo deve continuar, mas no meu modo de ver, as pré-candidaturas devem ser mantidas. Não é hora ainda do PT afunilar para definir um único nome. Nós estamos andando, todos os quatro pré-candidatos, fazendo uma avaliação da situação da cidade, percebendo a enorme fragilidade da atual gestão, nos tornando conhecidos, fazendo conhecidas as propostas do nosso partido para Terezina. E lá na frente, quando nos juntarmos, teremos todos mais forças para apoiar um único candidato.